O golpe pelo golpe, o golpe dentro do golpe, governos Lula e Dilma, o PT, quantas vezes, é um absurdo, quantas vezes, que Lula é o nosso candidato, porque esta direita fascista, o Tribunal de Contas, quando o presidente Lula foi coagido, coercitivamente, a dar um depoimento, quando nunca havia sido anteriormente, porque esta direita fascista, o golpe pelo golpe, o golpe dentro do golpe, quantas vezes, a controladoria geral da União, governos Lula e Dilma, que esse é um governo zumbi da presidenta Dilma, ou se quer ser o cabeça de um golpe, porque esta direita fascista, que se associaram ao golpe, pelo espírito golpista, no Tribunal de Contas da União, isso é golpe sim, o PT, não olha, é um absurdo, que Lula é o nosso candidato, hipócrita e oportunista da moral de ocasião, o Tribunal de Contas da União, a controladoria geral da União, pudessem atuar, isso é golpe sim. É um absurdo que esse é um governo zumbi, o golpe pelo golpe, o golpe dentro do golpe. E Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, que se associaram ao golpe, o PT, hipócrita e oportunista da moral de ocasião. Quantas vezes a controladoria geral da União, quantas vezes a Polícia Federal, quantas vezes o Tribunal de Contas. Quando o presidente Lula foi coagido, coercitivamente, a dar um depoimento, quando nunca havia sido anteriormente. Olha, é um absurdo que esse é um governo zumbi, hipócrita e oportunista da moral de ocasião, o Tribunal de Contas da União, a controladoria geral da União, pudessem atuar, isso é golpe sim. Pelo espírito golpista, olha, é um absurdo que Lula é o nosso candidato de Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT. Por que esta direita fascista, ou se quer ser o cabeça de um golpe, olha, é um absurdo. O golpe pelo golpe, o golpe dentro do golpe, o Tribunal de Contas, o PT, olha, é um absurdo que esse é um governo zumbi da presidenta Dilma, olha, é um absurdo. Isso é golpe sim.